Você já imaginou o quanto tempo demoraria para você conquistar todos os seus sonhos? Comprar aquele carro que você sempre quis, fazer aquela viagem que você sempre sonhou em fazer, viver uma vida igual um filme de Hollywood. Se você já imaginou tudo isso, eu tenho uma ótima notícia para você. Você pode viver tudo isso em muito menos tempo do que você imagina. Então clique aqui no botão abaixo e garanta que você vai mudar a sua história. Escreve assim todo mundo, não tem negociação com a pobreza. Não existe negociação com a pobreza. Para você que não sabe, às vezes você está dando até um nojo, às vezes ouvindo eu falar de riqueza, você vai escrever assim. Pobreza significa improdutividade. O que é isso? Riqueza é o contrário, é ser produtivo. Então alguém que é rico, ele faz o quê? Ele produz. Eu descobri uma coisa sobre as pessoas que produzem. Elas sempre acham que estão produzindo pouco. Mas o improdutivo sempre tem preguiça de produzir. Olha que coisa louca. O produtivo, ele sempre acha nele mesmo que ele não produziu o tanto que deveria. Só que o improdutivo, o resistente, ele tem uma coisa. Ele, o YouTube está bloqueando essa frase que vocês estão colocando aí, porque está vindo muito. Não existe negociação com a pobreza. Não existe. Não existe. Alguém perguntou ali para mim, delegar é produzir? Sim, delegar é produzir. E você precisa urgentemente, você precisa urgentemente entender que se você não delegar certas coisas, você vai deixar muita coisa para trás. Você vai deixar de fazer coisas absurdas. A riqueza, então, ela é um terceiro nível. O que é esse nível? O terceiro nível é, para ele acontecer, a gente precisa de quê? A gente precisa do segundo que está funcionando na sua cabeça. O segundo é a prosperidade. Você destrava isso. 84% assistiu as duas aulas. 7% assistiu uma aula. E essa é a primeira aula, 9%. Sejam todos bem-vindos. E eu quero te falar uma coisa. A pobreza, na raiz da palavra, ela significa improdutividade. E isso você precisa de odiar. Algumas pessoas mandam mensagem para mim no dia de hoje, né? O que você está achando aí das manifestações? Eu vou te falar assim. Uma coisa muito simples. Eu estou do lado daqueles que produzem. Nunca estarei do lado dos improdutivos, quem não produz nada. Você sempre vai me ver. Eu não tenho partido político. Eu não importo com essas coisas. Eu sei que política é importante. Mas eu fico do lado de quem produz. Se você é uma pessoa que produz, você tem minha defesa. Se você for improdutivo, você não vai gastar nem um minuto para falar de você. Eu não vou perder meu tempo. Por que eu falo isso? Porque quando você entra na vibe da produtividade, quando você entende o que é riqueza de fato, o que é nobreza, você não vai abrir mão disso. Você não vai abrir mão de transbordar. Mas cai entre nós. Olha bem aqui para mim. Todos que são ricos, verdadeiramente, todos. Eu não estou falando uma riqueza de dinheiro. Mas quem entende que a riqueza é a glória, é a eternidade. Se alguém num partido ganhar ou perder, tanto faz. A nossa causa, a nossa glória é eterna. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, não seja dependente de nada. Não seja dependente de partido político, nem de religião, nem de nada. Absolutamente nada. Não dependa da saúde que o governo tem para te dar. Pablo, mas e a população? A população o que quer? Faça. Só que riqueza não é o mediano, não é o todo. A riqueza é individual. Eu quero que você anote um código sobre riqueza poderoso. A pobreza é coletiva. A prosperidade é individual. Olha só. A prosperidade é individual e a pobreza é coletiva. Pablo, crise. Crise é coletiva ou é individual? Coletiva. E a riqueza, individual. É muito interessante. Você tem cinco filhos. Você ensina os cinco da mesma coisa. Todos eles vão ficar de um jeito. Você acha que ensina eles no coletivo, mas como você não percebeu o que cada um estava precisando, o que aconteceu com você e com eles, cada um aprendeu uma coisa diferente. Você não checou o que estava entrando dentro dele, mas o que saiu da sua boca foi o ensino diferente. Porque a gente não tem que ensinar nossos filhos com aquilo que a gente acha, mas o que ele precisa aprender. Então, a prosperidade, se eu ensinar meus filhos de uma forma só, um vai ser próspero, os outros não. Aí você fala, por quê? Porque ela é individual. Eu tenho que mostrar na individualidade de cada um deles. Agora, a pobreza é coletiva. Por quê? A crise é coletiva. Porque ela alastra tudo que é negativo. Anota assim, tudo que é negativo, tudo que é negativo é coletivo. Tudo que é positivo é individual. Interessante. Se você pegar uma carreta com 500 maçãs, 5 mil maçãs numa carreta, e se tiver uma maçã boa e 499 ruins, podres, a boa não dá conta de converter a outra. Porque é individual. O brilhantismo é individual. A salvação, inclusive, é individual. Deus poderia ter feito uma coisa. Ele poderia ter salvado a humanidade coletivamente. Ele não salvou, ele salvou individualmente. Ele salvou você chamando você pelo nome. Isso é um absurdo. Só que é o seguinte, se tiver 5 mil maçãs boas, se tiver uma maçã ruim no meio, aquela maçã ruim vai coletivizar a, vou chamar essa palavra, a ruindade. Aquela maçã ruim, é por isso que eu quero te destravar hoje. Uma maçã ruim no ambiente que você se encontra, ela tem o poder de coletivizar a crise. Não existe negociação com a pobreza. Pobreza não é a pessoa. A pobreza é um estado de improdutividade, que fique claro. Então, eu quero que você entenda. Você foi programado para ter medo de crise. E na crise, que é coletiva, você que fica com medo, você perdeu sua individualidade. Você fez o quê? Você entrou na coletividade. Põe uma coisa no seu coração. Coletividade não tem como prosperar. Não se prospera no coletivo, se prospera no individual. Aí alguém está falando, você está falando que eu tenho que ser individualista? Não. A prosperidade parte de cada um. Você não é um produto de série. Você não é alguém raro. Eu amo quando alguém fala, você é raro. Não, você não é raro. Você é único. Raro é uma coisa que você encontra várias, que ficam escondidas. Tipo, um diamante é raro. Só que você não. Não tem dois de você. Você é único. Se você entender o que é individualidade, você vai dar tudo o que você tem. Porque a individualidade é um princípio. Individualidade está ligada com outro princípio que chama essência. E aí quando você percebe que não é a formação que você teve dos seus pais que vai fazer você ficar rico. É você acessar a sua essência. É colocá-la para fora. É isso que vai fazer isso. É isso que vai fazer você ter esse acesso. Então qual que é o grande esforço de você entender aqui? Saia do coletivo. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó. Eu vou sair hoje do coletivo. Hoje é o grito da independência. Hoje, se eu não conseguir me livrar, eu vou fugir. Tem que existir isso. Escravo não negocia. Turma, que é uma ativista americana, falava o seguinte. Libertei mil escravos. Essa frase para mim é muito pesada. Libertei mil escravos. Teria libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos. Você acredita que vários de vocês não entendem que são escravos de um sistema? São plenamente escravos de um sistema. E se você não gritar, se não sair, se não recuar da eternidade, da sua alma, da sua mente, de dentro do seu coração, esse grito da eternidade, o que vai acontecer? Você não consegue se tornar livre. Independência nada mais é do que cuidar da sua vida. Independência nada mais é do que você ser livre. Livre, cuidar da sua vida e partir para quê? Para o transbordo. Se eu estivesse ensinando egoísmo para você, eu ia falar sobre individualismo. Eu não falo essa palavra. Individualismo é pejorativo, é pensar só em você. Eu falei individualidade. A partir de você é que nós vamos explodir. É a partir de você que outras pessoas vão entender sobre plenitude. Porque, afinal de contas, você é uma pessoa plena. Quando isso é introjetado dentro de você, cria uma profusão. É algo explosivo, exuberante, algo magnífico. Aí você fala, meu Deus, você sabe quando eu comecei a perceber isso? Isso me fez enriquecer. Eu comecei a olhar o sangue de Jesus que morreu por mim. Eu pensei, esse sangue é muito valioso. Mas a gente não dá algo valioso numa coisa que não vale. Por que Deus deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus? Porque alguém que ele está pagando vale. Vale esse preço. Tem esse valor que é maior do que o preço. Se fosse preço, o outro pagaria. Mas como ninguém conseguiu pagar, teve que acessar o valor. Anota a diferença de preço e valor aí. Preço é o que se paga. Valor é o que se leva. O preço eu coloco em coisas. Valor eu coloco em relacionamentos. Então, quando uma pessoa não enxerga o valor próprio, eu não enxergo o valor da outra pessoa com a qual ela se comunica, com a qual ela se conecta, ela não é digna de levar aquilo. Eu amo quando uma pessoa, eu amo quando uma pessoa, ela me despreza. Porque no meu coração eu sei, essa pessoa não faz parte disso que eu estou ensinando. Eu amo quando uma pessoa se levanta contra mim, porque eu sei que ela não faz parte da mesma mesa. É simples. Agora, você anotou sobre preço e valor, eu quero te ensinar algo. Anota assim, nunca conte o preço antes de mostrar o valor. Pablo, o que significa isso? Vocês foram doutrinados com preço. E quem vive na teoria do preço, debaixo da opressão do preço, tem que viver uma vida de olhar a concorrência. Confesso para vocês, talvez seja um pecado mercadológico. Eu não estou nem aí para o que os outros estão fazendo. Algumas pessoas falam, quem é seu concorrente? O diabo não é meu concorrente, porque ele não tem altura comigo. Fulano que ensina finanças não é meu concorrente, porque ninguém fala a linguagem que eu falo. Alguém de inteligência emocional não tem, porque tem coisa que Deus colocou só dentro de mim, não colocou em mais ninguém. O ciclano que fala de família, não estou nem aí. Alguns são amigos, outros não. Tanto fez, tanto faz. Eu não fico... Absolutamente. Nesses últimos sete anos, eu não importei o que os outros estavam fazendo. E não vou importar. Porque o que Deus coloca no seu coração não faz você concorrente de outra pessoa. Eu quero que você entenda isso. Se existem concorrentes, o concorrente do Pablo Marçal chama Pablo Marçal. O Pablo Marçal eterno quanto o Pablo Marçal terrestre. É a única concorrência que eu tenho. E ela só é ativada quando o Pablo Marçal da eternidade não governa sobre o Pablo da física, do mundo físico. E eu quero que você escreva isso. Só existe um concorrente na minha vida e sou eu mesmo. Só existe um concorrente na minha vida e sou o quem? Eu mesmo. Como destruir esse concorrente? Coloque ele para trabalhar para você. Eu vou te dar uma teoria poderosa para você, para a minha prática. Anota assim, a melhor forma de quebrar concorrência. Põe ela para trabalhar para você. A melhor forma de quebrar concorrência é fazer a concorrência trabalhar para quem? Para você. E é nessa hora que você percebe o que precisa ser feito. Para de olhar para os lábios. Para de olhar para as pessoas que estão em volta e que ficam o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro falando o que você tem que fazer. Eu adorava quando alguém falava sabe o que você tem que fazer para isso aqui virar não sei o que? Não, eu não quero saber não. Muitas vezes fui taxado de ignorante. Engraçado que hoje muita gente me chama de gênio. Mas no fundo, no fundo ela ainda me acha ignorante. Sabe por quê? Porque eu não sigo seus padrões. Eu não sigo os padrões desse mundo. Eu não sigo os padrões que as pessoas ficam fingindo que são eternos. Eu vou direto na fonte e descubro aquilo que faz sentido. Música Legenda Adriana Zanotto